Música 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 Se chegasse igual o olho diz mal Música Música Para, para, para! Sua altura da 50% do Esquadrinha Se perdeu dentro da 2ª match 2,5 fãs 3,5 fãs 3,5 fãs 2,5 fãs 3,5 fãs 2,5 fãs 4,5 fãs 5,5 fãs 3,5 fãs 2,5 fãs 1,5 fãs 2,5 fãs O que está fazendo, tá? É o bloco. Vamos! Vamos! Não tem gol! Vamos! Vamos! Puxa! Ei! Puxa! 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 Meu pai está ali no chão... Nossa merda Puxa! Puxa, o muro! Aplausos Opa 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 Passa aqui Opa 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 Hoje, meio-dia. Que bola, o Guzzi bem tocou de esquerda nele, velho, 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 velho. O Guzzi bem tocou de esquerda nele e de direção de direção de direção de direção de direção da Hungariste. Vamos lá! Aí vocês, aí vai um de vocês. E aí, Gutt, como é que estão as coisas? É! É! Três animais... Tomaram... Isso é coca! Caralho! Tomaram... Vai optivo! A gente não sei que não é! Olha aí, ó! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Olha, Fabinho! Foi sem querer! Foi sem querer! Muito! Vai! Foi os agora! Foi o que você fez! Foi o que você fez! Aí! Aí! Foi o que você fez! É que você fez! Que categoria hein, Guilherme, rapaz? Na mão! Não é gol, não é gol, não. Vem, vamos, põe, menino, menino, vamos! Golaço! Gostinho! O chão de moto aqui embaixo. Esse aqui é o Rodrigo. É. Vai pra Vavadinho, vai pra Vavadinho. É um gênio do povo brasileiro. Calma a boca. Vai fora. Ai, cara. Ufa! Ufa! Meu pai. Tem que fazer. E o Papa Guilherme. É o melhor do mundo. É o melhor jogador do Brasil. É um bruto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Flávio, não é o Bacos que tá com o juiz? Não tô? Não é o Bacos que tá com o juiz? Eu acho que tô falando. É o Bacos, cara. Vai, Fabão. É o do Cois, é o do Willian. Ah, do Willian. Mas o cara usa um... Tá na minha forma. Pronto, pico. Pronto, pico. Olha o meu co... Olha o meu co... Olha a bola aqui. Ei! Ei! Fui! Mas o buguinho vai tá funcionando. Desculpem por causa do Cláudio. Tá aqui! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! A CIDADE NOVA 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 Oi, Dê! Oi, vai, vai, vai! Oi! Alô! Vai, 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 vai! Eu vou te cortar, tá difícil pra comprar essa. Eu vou e eu fui, Jô. Tem que se dar vogal? Tem que se dar vogal? Não roda, não roda! Não roda, não roda, não roda, não roda, não roda. Não roda, não roda, não roda, não roda, não roda. Não roda, não roda, não roda, não roda, não roda. Não roda, não roda, não roda, não roda. Boca nem voce! . 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